Você sabe o que é o SISU? O SISU é um programa criado pelo MEC em 2010, com o objetivo de democratizar o acesso às universidades públicas. Um dos principais requisitos para se inscrever no SISU é ter feito a prova de NEM no ano anterior à sua seleção. Em outras palavras, a pontuação obtida do exame serve como nota para você poder entrar na sua universidade. Quanto melhor a sua nota do NEM, maior a possibilidade de escolher o curso que você quer. Então, estude, se esforce e obtenha uma boa nota do NEM!